A sensivelmente dois meses da tomada de posse em fevereiro do próximo ano, o candidato eleito a presidente do município de Maputo manteve o contato direto com as famílias que sofreram com os danos gerados pelas chuvas que desde o último sábado recaem na zona sul do país, como foi quando da campanha eleitoral, Manique voltou a prometer melhorias. Então estamos a fazer esta preparação, que é para logo, assim que iniciar o nosso trabalho no município, vermos juntos a solução, porque temos que ver como é que resolvemos de uma vez por todas este problema. Os moradores estão preocupados com a invasão da água das chuvas, que já invade também o interior das residências, contudo, o problema poderá ser resolvido. E entra aqui? E talvez também saia desse lado? Sim. Entra daqui? Já não temos sítio que podemos estar bem? Sim. Sim. E entra dentro da casa também? Dentro da casa ainda bate, sim, mas está no nível ali? Sim. Mas perto mesmo, entra mesmo. Ok. Não podemos dizer que estamos bem? Sim. Com a posse em fevereiro? Não. Não haverá muito tempo? Pelo que, como disse, é uma pré-avaliação do grande trabalho que nós temos. Depois da ronda pelos quintais, Manique desafiou os residentes a apostar um trabalho conjunto para estancar o mal. Não devemos continuar a viver por cima das águas. Nem por cima, nem por baixo das águas. E naturalmente, numa primeira fase, o que temos que fazer é encontrar o caminho destas águas. Nós temos um caminho que já existiu, um caminho novo, mas isto só poderá acontecer quando juntos e com a nossa vontade procurarmos fazer com que a água encontre o seu justo caminho. E o justo caminho das águas não deve ser nas nossas casas. O justo caminho das águas deve ser aquele que a natureza definiu, como também aqueles outros que nós vamos, com a força humana, com a vontade humana, ir encontrando, através das valas de drenagem e caminhos próprios, para que a nossa população se possa aliviar deste sofrimento. Os bairros Fulene, Maguanine e Mapulene sofrem o mesmo drama das inundações e foram também escalados esta terça-feira pelo futuro edil da cidade de Maputo.